Olá amigos, graças e paz! Sei que existem muitos líderes que nas eleições presidenciais votaram contra o atual governo e que nesse momento preferem ferir o nosso país com artimanhas escrupulosas, esquecendo que moram aqui no Brasil. Lembra quando o rei Nabucodonosor jejuou a favor de Daniel? Ele não era servo de Deus como o nosso atual presidente declara ser. Mas ele sabia que o Deus de Daniel era tão verdadeiro que podia livrar Daniel da boca dos leões. Ninguém sabe se foi o jejum do rei ou a fidelidade de Daniel que o livrou da boca dos leões. Uma coisa nós sabemos. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que povo é esse? Quem é que clama pelo nome de Deus? Nunca na história do mundo os evangélicos pecaram tanto, negociando o evangelho, berganhando com a fé e muitos outros escândalos e pecados cometidos dentro de templos. E muitos desses pecaminosos dizem que o presidente não é servo de Deus e ainda se fazendo juiz. Qual foi o presidente até hoje que falou a verdade como esse fala? Me responda. Qual foi o presidente que proclamou um dia de jejum na história do Brasil? Qual foi o presidente que ao tomar posse, orou e disse Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e que iria governar o país com a Bíblia na mão? Qual o presidente que se entregou a Jesus publicamente diante da mídia? Qual o presidente que liberou até mil e duzentos reais por família para enfrentar uma crise durante três meses? Qual o presidente que enfrentou a mídia sozinho? Se você é servo de Deus, irmão, de verdade, e se importa com o Brasil e com o líder atual, não precisa ser amigo dele, seja amigo da sua pátria e honre o nome que você traz no seu peito, evangélico. Deixe de tomar o café no dia 5 e vamos jejuar em favor da nossa nação e do nosso presidente. Eu sei que essas palavras são um pouco duras, mas Deus está nos contemplando e conhece os nossos corações. Que Deus nos perdoe e nos abençoe cada dia. Que nós possamos vencer essa batalha que não é só de uns, é de todos. Jejuaremos para nos fortalecermos e vencermos esse mal de muitos que virão ainda por aí. Deus abençoe. Um grande abraço. E fiquem com Deus. Deus abençoe. 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 Obrigado.